Olá, tudo bem? Estamos para o nosso segundo encontro do caderno de estudos da lição da Escola Sabatina desse novo trimestre, um novo episódio, um novo cenário e eu quero agradecer muito a você, de verdade, para você que tem nos acompanhado, que tem compartilhado, e você que tem curtido, tem comentado, muito obrigado, abraços e muitos beijos para você, tá bem? Eu peço que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, acompanhe com a gente, compartilhe para a sua família, vamos inundar a nossa família com a palavra do Senhor. Para começarmos mais esse momento, eu convido você a fechar os olhos e juntos vamos orar ao Senhor. Bom Deus, nosso Pai que estás nos céus, pedimos tua iluminação e tua bênção, ao recapitularmos, Senhor, a lição da Escola Sabatina. Nos perdoe os pecados, nos dirija nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha, antes de começar, eu quero dizer a você que é professor da Escola Sabatina, da Escola Domenical. Esse momento é um momento compartilhado, é um momento onde eu compartilho um pouco com você dos estudos que tenho feito e você agrega ao estudo que você já tem feito. Então, muito obrigado você que tem levado esse vídeo para os seus professores da Escola Sabatina, para os professores da Escola Domenical, para os professores e instrutores da sua igreja. Muito obrigado. A intenção é trazer para você lições que sejam práticas, para você que é um líder, um discipulador, para você que é alguém de influência. Muito, muito obrigado. Está bem? Continue compartilhando. E hoje nós vamos recapitular a lição que tem como título Nemias. E o verso para memorizar está no capítulo 1, versos 4 e 5, que vai dizer Sabe o que é interessante nisso? É que os versos anteriores vão nos dar o motivo da tristeza de Nemias. Um homem chamado Hanani, quem sabe irmão de sangue de Nemias, ou mesmo um irmão de nação, sendo ele também judeu, traz informações sobre como está acontecendo a reforma do templo e dos muros de Jerusalém. E Nemias fica muito triste por duas razões que o texto da Bíblia vem nos dizendo. O primeiro deles é a situação das pessoas, situação de pobreza, de miséria. E você lembra no assunto da semana passada que eu comentei que o povo saiu de lá com muitos bens? Então nós percebemos que houve um problema administrativo lá. Está bem? Outro ponto que o deixa triste. A cidade não está sendo reconstruída como deveria. As coisas não estão indo como planejado. E isso entristece muito, muito mesmo Nemias. Sabe, meu querido, muitas nações ao redor, quando ficaram sabendo que Nemias estava se levantando e Esdras já tinha se levantado, eles trouxeram então uma carga muito grande de inveja e ciúme. E eu quero dizer a você, meu querido amigo, minha querida amiga, quando nós nos levantamos ao lado do Senhor, quando nós nos levantamos para estar ao lado na batalha do grande conflito, não pense que o diabo e seus anjos vão ficar quietos. Não vão ficar. Você, meu amado amigo, minha amada amiga, você, pelo poder de Deus, é uma grande ameaça para o inferno inteiro. É isso mesmo. Você é uma ameaça para os planos de Satanás. Você é uma ameaça para os demônios, os demônios, os anjos caídos, que estão fazendo de tudo para atrapalhar o povo de Deus se levantar. Então, se Deus tem incomodado o seu coração para que você se levante, lembre-se, não vai ser fácil. Porque o inimigo vai fazer de tudo para manter você onde você está. Então, saiba disso. Enquanto estudamos essa lição, eu quero que você tenha isso em mente. Você é uma grande ameaça para os planos de Satanás. Por isso, ele se preocupa em manter você na lama. Ele se preocupa em manter você nos vícios. Ele se preocupa em manter você na comodidade, na inércia. Porque somos uma ameaça aos planos do inimigo. Quando Nemias recebe a mensagem por Hanani do que está acontecendo lá, ele se entristece. Já comentei isso há pouco tempo. Mas a pergunta é, por que ele se entristece tanto? Por quê? É só pela situação das pessoas? É só pela situação da cidade? Não só isso. Assim como o Daniel, e isso vai estar melhor explicado na lição número 1, no vídeo da lição número 1. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo. Acessa lá. Acessa aí no canal. Você tem aí perto dos vídeos. Dos vídeos, você vai ver a lição número 1. Acessa e assiste com calma. Assista com calma. Você vai perceber que Daniel, em sua oração, ele clama. Porque pelo cenário apresentado, ele não vê meios de Deus cumprir sua promessa. Ok? Nemias, da mesma forma. Nemias, assim como Daniel, estão vivendo num período onde os 70 anos já passaram. E eles estão juntos, agarrados assim, olha, com as profecias do livro de Jeremias, no capítulo 31, verso 40, que a Jerusalém seria reerguida, reconstruída, o santuário seria reconstruído. Existe aquela esperança de Jerusalém ser o centro de novo. O centro do mundo e o Messias vir. Sabe? Nemias tinha essa certeza. Ele queria ver isso acontecendo. Mas quando ele recebe essas informações, ele percebe que o cenário não é propício. Nemias está preocupado com o que a palavra de Deus prometeu. E isso, pra mim, é muito tocante. Porque Nemias não precisava disso. Ele estava muito bem empregado na Médio Persa. Ele estava muito bem empregado, com um bom salário, um bom emprego, com sua família, tudo. Estabelecido com estabilidade. Mas nós encontramos alguém que não abandonou suas raízes. Alguém que, mesmo participando de uma vida próspera, tem preocupação com o que a Bíblia apresenta. Você é um desses? Está você, hoje, em um bom emprego? Quem sabe com estabilidade? Não abandone Deus por isso. Lembre-se das profecias bíblicas. O fim da história do pecado nesse mundo está próximo. Não abandone a Bíblia. Ou está você sofrendo? Está você numa situação que, depois que aceitou a Jesus, parece que as coisas foram piorando na sua vida? Olha, Deus não precisa do cenário ideal pra fazer e cumprir suas promessas. Deus precisa apenas da nossa disposição e fé. E é isso que nós vemos acontecendo na vida de Neemias. Ele está triste pelo que está acontecendo. Neemias está sendo empático e está sendo também um homem de fé, porque ele quer ver as profecias sendo cumpridas. Neemias está preocupado com o que está acontecendo lá. E ele, recebendo as notícias, ele vai perceber o seguinte, que os samaritanos derrubaram os muros que Esdras, junto com Zorobabel e Josué, tinham erguido. Os samaritanos foram lá e derrubaram. O templo foi reconstruído, mas os cultos não eram regulares. Não estava funcionando como deveria em sua plenitude. E isso machuca muito o coração de Neemias. Neemias, sabe de uma coisa, meu querido? Presta atenção, presta muita atenção nisso. Em nenhum momento encontramos Neemias criticando o Esdras. E olha, escuta uma coisa. Quando ele recebe essas notícias, já tem 13 anos que Neemias está lá na cidade, trabalhando pra reconstruí-la, sabia? 13 anos. E nós não encontramos Neemias criticando o Esdras, dizendo assim, mas o que esse cara está fazendo lá que não deu certo? Nós não encontramos. Nós deveríamos aprender algo com isso, sabe? Deveríamos aprender. Talvez você esteja hoje criticando um dos líderes de departamentos da sua igreja. Talvez você olhe o diretor da escola sabatina e fale assim, olha, nunca começa no horário, nunca tem gente suficiente, nunca tem professor suficiente. E nós corremos o risco de apontar um culpado. Quando, olhando para Neemias, aprendemos que nós não devemos encontrar um culpado, nós devemos nos preocupar em resolver o problema. E talvez o problema para auxiliar o líder da escola sabatina da sua igreja, o líder da escola dominical da sua igreja, um líder de trabalho missionário da sua igreja, o líder de mordomia da sua igreja, sabe qual é a solução? Você. Talvez você, sua ajuda, sua oração, seu conselho, seja o que falta para esse líder escolhido por Deus através da igreja, conseguir cumprir suas metas. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você, meu querido, presta atenção nisso. Quando a igreja elege um líder, quando Deus elege alguém através da igreja, Satanás coloca um alvo nas costas dele. É isso que acontece. E talvez ele não está conseguindo fazer o que planejou, porque o inimigo está batendo forte na vida dele. E é assim. Você assume alguma coisa de responsabilidade para que o plano de Deus, para que as bênçãos de Deus alcancem pessoas, o inimigo bate forte e ele bate no marido. Se o marido resiste, ele vai lá e bate na esposa. E se a esposa resiste, ele mexe nos filhos. E se os filhos resistem, ele mexe no emprego. E se o emprego resiste, ele mexe na saúde. E ele vai tentando balançar e vai batendo, batendo, batendo. E nós devemos nos lembrar sempre do conselho de Paulo, que é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, meu amigo, a solução para que as coisas possam dar certo, que você está vendo que está dando errado, talvez possam ser você. Critique menos. Se disponha mais. Seja mais empático com as pessoas. Está bem? Como Neemias foi. Sabe, Neemias tem uma oração muito bonita, que está registrada no capítulo 1, dos versos 5 a 11. E eu quero pegar só alguns tópicos. Para ser direto, eu quero pegar sete tópicos com você. Você pode me acompanhar? Fica ligado comigo aqui, olha. Primeiro tópico, na oração dele, ele reconhece a grandeza de Deus e a misericórdia. Segundo tópico, ele suplica para que Deus ouça a sua oração. O terceiro, ele confessa os pecados, os seus pecados. O quarto, ele solicita que o Senhor se lembre das promessas que ele fez. O quinto, ele reafirma que Deus havia resgatado seu povo. Está confirmando as obras de Deus. No seis, uma nova súplica para que Deus ouça a oração. E no sete, um pedido especial de ajuda. Sabe, meu amado amigo, minha amada amiga, essa estrutura de oração, ela lembra duas outras orações importantes que aconteceram. A primeira delas, pelo menos que vem à minha mente, de repente na sua vem a outra. Eu vou pedir que você me ajude. Escreva aqui embaixo as que vêm na sua mente, está bem? A primeira está em 2 Cronicas, capítulo 20, dos versos 5 ao verso 12. É a oração de Josafá, quando é ameaçado por três reinos e meio. Ele reconhece quem Deus é, ele pede que Deus o ouça, reconhece o seu pecado junto com o pecado do povo, clama pelas promessas que Deus já fez, peça que Deus ouça, e implora por ajuda. Sabe, parece que Nemias tinha ideia e noção e conhecimento da história. Nós encontramos o segundo personagem que me lembra, Daniel, no capítulo 9, dos versos 4 a 19. Daniel tem a mesma estrutura de oração. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, esses homens, quando oravam, eles não oravam, clamando a Deus por algo presente. Estava acontecendo agora. Eles traziam em sua oração palavras carregadas do que havia acontecido no passado. Você não entendeu? Eu vou explicar melhor. A oração deles não era pedindo a Deus que fizessem algo específico da mente deles. O que eles estavam pedindo é que Deus cumprisse a promessa que ele fez no passado e cumpriu na vida desses homens. Eles traziam uma oração com carga de memória. Eles traziam uma oração que tem base no que Deus prometeu nas Santas Escrituras. Sabe, meu amigo, como tem sido suas orações, amado? Como tem sido? Porque, normalmente, nossas orações são egoístas e egocêntricas. Nós encontramos as grandes orações da Bíblia carregadas de memória dos feitos de Deus em seu povo no passado. E sem carga de memória, nós não sabemos nem o que pedir para Deus. Sabe, Neemias está clamando que Deus cumpra o que ele prometeu. Qual promessa de Deus você carrega em suas orações? Quais são? Você se lembra de alguma? Ou será que nossas orações são apenas com pedidos egoístas? Sabe, pegue Deus pela palavra. Traga em suas orações os feitos passados de Deus para que ele repita esses feitos no presente da nossa vida para que você tenha um futuro garantido com segurança nas mãos do Altíssimo. Tá bem? Outra coisa importante. Neemias, ele não só ora. Não só se preocupa. Neemias também se manifesta. Eu vou trazer à tona algo que já falei. Neemias tinha um bom emprego. Era um homem de confiança no rei. Estabilidade. Era um homem que estava bem de vida. Ele estava tranquilo. Ele estava em uma zona de conforto muito boa que ele poderia simplesmente separar um horário e orar pelos que estavam sofrendo longe. Mas ele não faz só isso. Ele não faz isso. Neemias, ele vem trazendo, e essa parte da lição tem muitas lições para nós. Neemias, ele vai dizer que ele nunca foi trabalhar sem um sorriso no rosto. Ah, meu amigo, essa é uma lição muito importante para nós. Principalmente para você que carrega o nome de cristão. Como é seu comportamento no seu trabalho? Infelizmente, somos tentados a sermos fofoqueiros e encrenqueiros no local de trabalho da gente. Talvez eu esteja falando para a pessoa errada, mas é uma realidade que vemos. Sabe, como cristãos, nós temos a responsabilidade de representarmos Cristo em nosso trabalho. Nós não deveríamos ser fofoqueiros nem encrenqueiros. Não deveríamos. Ao contrário, deveríamos sim ser uma bênção para as pessoas. Uma bênção. Aqui, Neemias, ele quando recebe as informações, ele recebe, ele não toma uma atitude emocional, sai correndo para falar com o rei e diz que é embora. Ele não faz isso. Ele espera quatro meses porque ele começa a planejar como ele vai fazer, quando ele vai fazer e de que jeito ele vai começar a fazer. Quatro meses de preparação, quatro meses depois de jejum, os orações, de planejamento, Neemias se apresenta diante do rei. Sabe, vai dizer que ele nunca apareceu lá triste. Ele se apresenta entristecido e o rei pergunta, Neemias, o que você tem? Você não está doente? Neemias só pode ser tristeza de coração. E Neemias ali abre o seu coração ao rei. Sabe, aqui tem muita coisa importante. A primeira delas, Neemias esperou o momento certo para conversar com o rei a respeito que ele precisava. Sabe, existem os momentos certos no grande relógio de Deus. Tem um momento certo para as coisas. Não tente ou não deixe que a emoção te leve sempre a tomar decisões imediatistas. Existe um momento certo no relógio de Deus para as grandes decisões. Outro ponto. Sabe, quando Neemias fez o seu pedido? Quando a conversa partiu do rei. Você percebeu isso? Neemias não chegou lá dizendo assim, rei, é o seguinte, eu preciso falar contigo o assunto, o senhor tem que me entender. Não, não foi assim. Ele chegou em oração e Deus tocou o coração do rei e o rei falou assim, Neemias, o que você tem? Me conta. Me conta o que você tem, porque você está triste. E a tristeza de coração. E nesse momento ele traz um contexto histórico. Ele conta das promessas de Deus. Ele conta do que aconteceu, do que está acontecendo e diz o seguinte, senhor, meu rei, me deixa ir ajudar meu povo. Neemias se dispõe a ir. Ele pede para ir. Então, meu amigo, não basta só orar, é preciso agir. E ele é enviado, imagina que coisa maravilhosa, o rei chega para ele e fala assim, Neemias, é o seguinte, você pode ir. Vai e eu vou mandar uma escolta com você. E essa escolta vai me representar, porque é escolta real. E onde você chegar com essa escolta, todos vão saber que sou eu quem estou te dando autoridade. E ele fica feliz, porque ele conseguiu, ele se dispôs e agora ele vai ajudar seu povo. Ele foi eleito como um representante do rei, reformando a cidade do coração, a cidade amada. Isso deveria trazer muita alegria. Ele foi promovido, ele ganhou um lugar de confiança do rei. Não deveria ficar feliz? Sim. Mas não foi o que aconteceu quando Neemias chega nas cidades que o rei disse que era para pegar madeira, ouro, pedras preciosas. Porque esses homens, quando vem Neemias chegando com ali um exército especial, com um grupo especial militar do rei, sabe o que toma conta deles? Inveja e ciúme. E essa é uma realidade presente, meu amigo. Infelizmente, não são todos que se alegram quando Deus abençoa alguém com promoção, com autoridade, com trabalho. Infelizmente. Eu fico muito triste com isso, sabe? Porque quando alguém é promovido, quando alguém é chamado para um trabalho, tudo que ele quer é agradecer, louvar o nome de Deus, expressar com pessoas, amigos de confiança, a bênção que receberam. E muitas vezes, o que eles recebem são manifestação de inveja e de ciúme. Pessoas começam a tratá-las de maneira diferente. Talvez você entenda o que eu estou falando. Talvez você, no seu trabalho, foi promovido e as pessoas que eram suas amigas se tornam agora os seus acusadores. Isso é triste, mas é verdadeiro. E eu quero falar agora a dois grupos. Eu quero falar ao primeiro grupo, que é o grupo que sofre a inveja e o ciúme. Meu amigo, foi Deus quem te colocou. Então, se alegre com Deus e tenha a certeza de que as pessoas vão invejar e ciúmar você. Isso é uma certeza. Infelizmente. Você vai encontrar amigos sinceros que vão ser um apoio, vão dizer assim, olha, que bom, Deus seja louvado pela posição que você encontra. Mas saiba, muitos vão se levantar apontando o dedo para você, dizendo, você não é digno, você não deveria, porque você não eu. Infelizmente, na história desse mundo, os invejosos existem. Então, não sofra tanto quando amigos se rebelarem contra você. E o segundo grupo que eu quero dizer agora para os invejosos, meu amado amigo, minha amada amiga, Daniel diz que é Deus quem coloca autoridades e tira autoridades. A pessoa que foi colocada em posição de confiança, de influência, que foi promovida, ela não fez isso passando por cima de você. Nós acreditamos que Deus é soberano, então foi Ele quem elegeu. Então, ao invés de peitar essas pessoas, de tratar mal a pessoa, dizendo, por que você? Por que você? Eu recomendo que você pergunte isso para Deus, porque foi Deus quem colocou ela lá. Eu já fiz parte dos dois grupos e hoje digo a você, deixe Deus guiar a sua vida. Não seja um invejoso e saiba que hoje você está invejando, amanhã você pode ser invejado. Então, meu amado, se apegue com Deus e entregue a Deus e saiba que foi Deus quem colocou você na posição em que você se encontra e Deus te colocou aí não simplesmente porque você é o mais alto, mais baixo, porque você é o mais inteligente, mas porque você é o mais bem preparado e disponível. Talvez você tenha capacidade, mas não esteja ainda à disposição de ser um instrumento de Deus e você queira ser o próprio instrumento para fazer aquilo que você acha que é a vontade de Deus. Seja disponível ao Senhor e humilde. Mais um conselho importante para encerrarmos esse momento. Na verdade, três conselhos que nós encontramos na vida de Neemias. O primeiro deles, não compartilhe com todas as pessoas seus planos. Não faça isso, porque os invejosos vão olhar para você e vão fazer de tudo para ver a sua derrota. Infelizmente. Infelizmente, municiados pelo diabo, pelo inimigo, essas pessoas vão tentar atrapalhar os seus planos. Infelizmente. Então, guarde os seus planos para você até o início de colocá-los em prática. Não saia dizendo o que você vai fazer. Planeje. E quando for começar, você vai avisando. Segunda lição que nós encontramos no livro de Neemias. E essas lições estão nesse livro aqui. Eu recomendo que você adquira esse livro e eles vão ajudar você que é um administrador, você que é um líder, você que é alguém de influência, de autoridade. Esse livro são lições de liderança da vida de Neemias. Vão ajudar muito. Você tem me ajudado e vão ajudar você também. A segunda lição é a seguinte. Não comece nada sem planejar antes. A primeira, não compartilhe todo o seu planejamento antes de fazê-lo. Segunda lição. Planeje. Planeje para que seus passos sejam sincronizados com os passos de Deus. E a terceira lição. Se envolva emocionalmente com os seus projetos. Não seja apático. Não seja distante emocionalmente das coisas. Envolva-se emocionalmente. Envolva-se. E Neemias se baseia em três promessas principais. A primeira em Deuteronômio 7,9 quando Deus diz vai com coragem eu vou ser com você. No Salmo 23 quando promete que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. E o terceiro texto é números 23,19 que diz que Deus cumpre sua palavra. Você não faz para Deus cumprir. Você faz ou nós fazemos pois cremos que Deus cumprirá. Deus não depende de nós para cumprir. mas Ele quer através de nós cumprir suas promessas. Meu desejo meu amado é que você assim como Neemias seja alguém disponível e entenda uma realidade. Você pode ser invejado ou você pode ser alguém que tem inveja. Meu desejo é que você esteja disponível é que você seja sensível e seja humilde para Deus usá-lo. Se envolva emocionalmente para que você seja uma bênção e lembre-se quando você se levantar você é uma ameaça para o diabo e seus anjos. Ore comigo. Bom Deus ajuda-nos a ter coragem ajuda-nos a nos levantarmos para estarmos ao seu lado nesse conflito cósmico Senhor. Senhor nos dá coragem e humildade para que não sejamos invejosos nem ciumentos quando o Senhor levantar líderes que não sejamos nós. Ajuda-nos o Senhor a apoiar esses líderes porque apoiando os líderes estamos apoiando o teu plano na nossa vida. Nos dê tua paz e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Curta compartilhe dê seu like seu comentário nos vemos semana que vem Deus abençoe você. Tchau. 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 Tchau.